Oi meninos e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim reagir a minha nota do Enem Já não espero muita coisa, mas vamos fazer o que, né? Se nada der certo, se uma coisa não der certo, a gente tenta outra, não é mesmo? Tô aqui com o meu computador, só que não tá abrindo Ai, gente, tô nervosa, cadê meu celular? Tá aqui Um monte de gente já me mandou mensagem, e aí, como você foi? E eu... Ai, eu só consigo, não sei, querer chorar Minha voz tá até meio trêmula, né? A gente tava na rua Minha avó fomos fazer um exame que ela precisava e a gente chegou agora E agora são 11h24 Então, todo mundo já liguei pro Caio Ele já falou a nota dele, já fiquei sabendo de umas pessoas que foram bem Mas eu não sei Gente, não abre Ó quem tá aqui Não abre, gente, o negócio do Google Eu clico, clico, clico Não vai, que saco Ó, fica rodando ali embaixo Aí, ó E não vai Ai, gente, que nervoso Meu Deus Vou colocar aqui o computador pra você Pra ver se dá pra vocês verem Quer pra ver? Vou colocar o meu docinho Tá tremendo Ai, que bosta Não é possível carregar Tudo acontece, né? Vamos ver Meu Deus Ai, meu Deus CPF Meu Deus, eu esqueci meu CPF Putz, como que é a minha senha? Ai, mentira Saiu da página Meu Deus Que bosta Que lixo Ai, meu Deus Gente, eu tô assim com uma coisa que eu choro Mas eu não sei Ai, ai Tô suando Eu tava colocando o meu CPF E o negócio Apagou Eu não sei minha senha Meu Deus Será que é essa minha senha? Você tá doido Meu Deus Tô passada Mas como é que vê o resultado final? Gente Tá sério Nossa Sabe quanto que eu tirei em matemática? 645 Boa Não sei o que que quer dizer, mas Meu Deus Eu ia zerar na redação A nota da minha redação foi a menor Foi 480 Mas Eu tirei 645 601 E 551 Nossa, tô chocada Não sei como é que faz pra ver o resultado final Como que faz? Tá a nota só Perguntei Eu perguntei pro Caio Gente Minha amiga falou que tem que somar os 5 E dividir por 5 Eu não sabia disso não Ai, ai, viu? Cada um aqui eu me arrumo Vamos lá Agora eu lembrei meu CPF Gente, eu tinha esquecido até o rumo da minha casa Já estou sabendo O meu resultado final Estou surpresa Mas não muito Achei que eu Tipo assim No resultado de cada um Eu fui bem Eu tirei 3 600 E 1 465 E a minha redação Foi a pior nota 480 Eu sabia que eu não tinha ido bem na redação Porque eu fiz uma Depois eu fiz outra Mas isso não é justificativa Eu fiz uma Depois na hora de passar Eu mudei inteirinha ela Porque eu tava muito nervosa Mas não é justificativa Tô vendo Achei que eu ia zerar a redação Não zerei Mas eu tô muito feliz Com as minhas notas 600 Real Oficial Então é isso, gente Não tem o que falar Parece que a morte Ia chegar a qualquer momento Mas aí quando você vê A nota Você fica tipo Era isso? Então é isso Tomara que eu consiga Prouni Amém, Senhor Em nome de Jesus Confio em Ti Pai Amado Querido Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu não gostei muito não Mas é a vida, né A gente fazer o que? Tô muito feliz Só não tô feliz com a nota da redação Mas eu já Já esperava Então é isso Um beijo E até o próximo Tchau